O vídeo post de Movie Business vai falar de atividades paranormal, marcadas pelo mal, que estreia agora 10 de janeiro, né? Feliz ano novo! E esse aqui é outro spin-off, né? Que teve um spin-off lá japonês, e agora é um spin-off latino. Se passa nos Estados Unidos, mas é de família latina, que tem a ver... Ele liga-se um pouquinho para a história central, e ele mostra muita ideia para onde está caminhando essa franquia que, na minha opinião, está caminhando para uma decadência. É, porque no começo era assim, era uma história totalmente realista, os efeitos visuais eram muito sutis, para você acreditar que aquilo era verdade. Era uma coxinha que mexia, era um ventinho, era uma porta de fatia, e dava um cagaço, né? Esse aqui também dá medo, mas aí tem efeito especial, efeito visual... Olha, eu sou um especialista em medo. Para o filme de terror, você sabe que eu sou um especialista, eu fiquei tão impressionado com a atividade paranormal, como eu fiquei com o outro filme de terror que nós comentamos aqui recentemente. É, porque tem esses efeitos visuais que acaba, ele quer ser realista com aquele negócio de câmera na mão, e aí coloca um efeito visual que é fantasioso, ele combina. E outra coisa, para o filme dar certo, esses personagens, que esse rapaz e os dois amigos dele, eles têm que ser burros. Se não, o filme acabaria antes. Porque em todos os filmes, até o Atividade Paranormal 3, os personagens, eles checam as gravações para investigar o que está acontecendo. No 4, que foi o último, e nesse, as coisas que estão sendo gravadas, eles não estão revendo para tentar descobrir o que está acontecendo. É uma grande pegada, né? Eles não importam o que está acontecendo, o que importa é o medo. E aí, a atividade paranormal, para mim, fica menos impactante. Então, faltou um pouco de criatividade. É, na verdade, é uma preguicinha no roteiro, né? Ah, eles não precisam ver não, não precisa descobrir agora não, vamos enrolar mais, vamos colocar mais medo e mais efeito visual. Mas assim, eu ia até a Atividade Paranormal 5, vamos ver se eles voltam a essa linha aí mais... Se você, que nem eu, não deu muita bola para o que aconteceu antes desse daqui, por exemplo, eu vou fazer lição de casa, vou dar uma olhadinha, de dia, de preferência, com bastante luz, com bastante gente na sala. É, mas ele tem um bônus para aqui, que é a versão do ano passado, que ele preenche alguma lacuna, que ficou de cara para trás. Você viu todos os filmes da cronologia principal e o outro spin-off e vai ter coisa aí para você ser agradado com novidades. A gente vai quitando por aqui, porque afinal de contas, essa gravação já pode ser estranha por aí. Beleza, vamos embora. Vamos embora, rápido.